E hoje é dia de comentário econômico ao vivo aqui no estúdio, já essas sextas-feiras vocês têm nos acompanhado e participado também junto conosco. Aliás, enviem também perguntas, sugestões de temas para que nós possamos responder. Na verdade, quem vai responder é o economista Lucas Razi. Como é que você está, Lucas? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mário. Pois é. Semana passada, Lucas, você fez um comentário falando de mercado do agronegócio, das cadeias produtivas e tudo mais. Hoje você trouxe, inclusive, alguns números. E falar, a gente fica sempre triste com qualquer setor da cadeia produtiva do agronegócio quando não vai bem, que é, por exemplo, a cadeia do leite. E trouxe essas informações para a gente, né, Lucas? De uma maneira geral, essa semana foi uma semana interessante, né? Porque começaram a ser consolidados os números que a gente tem falado já nos dias anteriores, né? E que está se confirmando uma série de movimentos que a gente já esperava. Certo. Por exemplo, a economia brasileira agora foi consolidada, que em 2015, né, saiu os números agora fresquinhos, essa semana do IBGE, que ela caiu, de fato, quase 4%. Em contrapartida, a agropecuária aumentou em 2015 quase 2%, ou seja, na contramão de toda a economia brasileira. Perfeito. E todas as cadeias, as principais cadeias produtivas brasileiras estão tendo, sim, acréscimo monetário. Até fechou agora os dados de fevereiro, o milho teve um aumento muito significativo em relação ao mesmo período do ano passado. A gente está falando de exportações em torno de 5 milhões de toneladas, né, ante a 1, ou seja, um crescimento muito expressivo. Você vê a cotação, por exemplo, no norte do Mato Grosso ali, que o ano passado estava em torno de R$14,00, R$15,00. Hoje já está batendo em torno de R$25,00, reflexo desse acréscimo de demanda. Tanto é que tem analistas já falando que vai ter que aumentar a área de produção, por exemplo, de milho. Carnes, de uma maneira geral, também teve um crescimento significativo. Carne bovina in natura, que é o grande, digamos assim, mercado, né, 20% de aumento. Carne de suíno aumentou praticamente quase 90%, apesar da participação da carne de suíno ser menor nessa parte, na pauta de exportação de carnes, né, mas teve um aumento muito significativo, mais de 80%. A de frango teve uma estabilizada, né, porque a maior parte das carnes exportadas é a de frango, mas a de bovina, a de suíno teve um crescimento muito elevado nesse período, né. Perfeito. É, nós estamos acompanhando isso, é importante que você, agora como você falou, foi consolidado em números. Isso fica muito mais fácil para todo mundo visualizar isso, perceber realmente quais são essas dimensões. E dentro dessas informações que você nos trouxe hoje também, é como eu falei, a questão do leite, você falou a questão da exportação, só que o leite não participa dessas exportações, então ele acaba sofrendo as consequências, né. É, a cadeia produtiva do leite é basicamente voltada para o mercado interno, né, sendo que as outras têm um grau de exportação bem significativo. Então, essa questão dessa desvalorização cambial acabou, em vez de ajudando, digamos assim, a cadeia produtiva do leite, acabou prejudicando, porque 40% em torno, estou falando médias gerais, tá. Sim, claro. Em torno de 40% do custo do leite falam que é ração, e o valor da ração está tendo aumento. E outra coisa, o mercado do leite é dependente basicamente do mercado interno. Então, como o mercado interno está desaquecido, isso está refletindo negativamente na cadeia produtiva, com o aumento de custos, que é o pior. Verdade. E também tem um detalhe bem importante, né, boa parte dos produtores de leite são formados de pequenos produtores, diferentemente das grandes cadeias, por exemplo, soja, mírio, muitas vezes até produção de carnes, bovina, né, são produtores maiores e mais consolidados, com acesso muitas vezes à tecnologia, tecnologia, tanto tecnologia de produção como tecnologia gerencial, eles têm mais acesso por causa do volume financeiro, da capacidade de pagamento. Então, acaba sendo um problema até para, digamos, para pequenos produtores, que são esses produtores de leite, muitas vezes, né, generalizando, né, que não têm acesso a essas tecnologias, né, e acaba sendo prejudicado nesse movimento de queda de mercado, né. Perfeito. E esses números, essas informações, só vão comprovando mais uma vez, e nós sempre estamos falando sobre isso, embasando tudo o que nós estamos falando. Isso, o que você está fazendo é o embasamento em relação ao setor da agropecuária, né, quer dizer, da força que tem, da representatividade que tem. Então, isso é muito importante. Adianta nós ficarmos aqui falando, não, mas porque a agropecuária, todas as cadeias produtivas realmente são muito fortes, sustentam e muito a economia, se não mostrarmos isso, quer dizer, como isso acontece, e mostrarmos, inclusive, com números, para que as pessoas possam perceber, né. Na minha opinião, a grande vantagem que tem hoje o setor do agronegócio é que ele foi, como é que se diz assim, exposto ao mercado externo. Então, de uma maneira ou de outra, ele acaba competindo com o mundo. Sim. Então, ele tem que ser competitivo para conseguir sobreviver num mundo globalizado. E o Brasil, particularmente, tem um grau de abertura comercial muito baixo em relação aos outros países. Então, todos os mercados que ficaram mais dependentes do mercado interno, ou que focaram exclusivamente no mercado interno, além de ter problemas de produtividade, estão dependentes apenas do mercado interno. Já o agronegócio, como competiu com o mundo, acabou tendo que ter produtividade elevada, modernas estratégias de gestão, tecnologia. Então, acabou ficando imune a essa crise econômica interna, né. Exato. Quer dizer, essa organização, tecnificação, administração, como você falou, a gestão, realmente, mostra mais uma vez como é importante, que é fundamental. E acaba, realmente, trazendo muito mais segurança para quem produz, aliás, para toda a cadeia também. Sim, porque quando você se torna mais competitivo, você não fica tão dependente de fatores externos. Então, o agronegócio estava ganhando com o câmbio valorizado, está ganhando também com o câmbio desvalorizado, está ganhando com a economia interna ruim, ganha também quando as commodities caem. Ou seja, de uma maneira geral, você percebe que não é uma coisa, como é que se diz assim, é um fato com o concreto. Por quê? Como você tem mais competitividade, fatores externos acabam interferindo menos. Quando você já tem problemas de competitividade, qualquer fator externo vira um problema gigantesco, né. Exato. Então, você percebe que o agronegócio sempre está ganhando, por quê? Não é pelos fatos de conjuntura externa a ele, e sim pelo fato deles terem se preparado em termos de competitividade, produtividade, tecnologia. Então, é mais um fator interno das cadeias produtivas do que um fator externo. E voltando também um pouco a questão, analisando especificamente a questão do leite, tem um outro fator que nós falávamos agora há pouco, e nós estamos em um período de plena produção, período de safra. Quer dizer, que naturalmente também o preço vai sofrer uma influência justamente desse período. Quer dizer, mais uma ainda que o leite tem que passar. Mas também nós acreditamos que a questão realmente da tecnologia e mercados e tudo mais, o Brasil vai se preparando para isso. Agora há pouco nós falávamos, né, você vai ao supermercado hoje, o que você tem de subprodutos do leite é uma coisa fantástica. Isso mostra o potencial que tem, a representatividade, se não pode exportar ou é muito pouca, mas no mercado interno. Isso pode vir também um dia até mudar e evoluir também, né? Sim, a cadeia produtiva do leite mudou muito. Muito mesmo, é verdade. Até que você vai numa gôndola de mercado ali, na geladeira, tem uma série de produtos de todos os tipos de sabores, muito bem apresentados, inclusive em termos de embalagem, produtos para todos os tipos de público, aquela lactose não tem, ou seja, eles conseguiram uma gama muito grande de produtos, né? E com isso aumentaram basicamente o mercado deles, né? Para atender várias classes econômicas. Mas o grande problema que eu vejo hoje é que a cadeia produtiva do leite está refém do mercado interno. E tem que se pensar um pouco em alternativas para esse problema. Perfeito. E isso é importante que as instituições que estão ligadas a, digamos assim, a orientar ou até a organizar, ou até, digamos assim, mesmo proteger essa cadeia, trabalhar com essa cadeia, que tenham realmente mais, digamos assim, mais informações e opções para o produtor, né? Meios, recursos, inclusive até de conseguir financiamentos, conseguir recursos financeiros para que o produtor possa fazer mais. Já tem, claro, é dado uma assistência muito grande por muitos, mas aí há que fazer um trabalho muito maior, porque isso vem acontecendo já há muito tempo. Embora tenha melhorado muito, como você falou, mas já vem de muito tempo. Então vamos observar, vamos dar um olhar aí mais atento à cadeia produtiva do leite para que nós possamos ter resultados melhores. Porque são muitos pequenos produtores que vivem disso, que trabalham com leite, com a produção de leite, e que sustentam e sustentam muito essa cadeia. Lucas, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E também é o seguinte, deixar também, Carlos, eu vou falar aqui de leite, né? Eu sou um apreciador de leite. Eu, olha, eu gosto demais. E principalmente os subprodutos do leite. Para mim, leite, queijo de qualquer tipo, eu gosto muito. Além de iogurtes e tudo mais que tem. Então, está aí. Como eu, muita gente também aprecia. O Lucas está me falando agora há pouco também. Você, né, Lucas? Eu sou um grande apreciador dos subprodutos e admirador da cadeia. Perfeito, perfeito. Lucas, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Obrigado, Mário. Bom fim de semana também para você. Até semana que vem. Obrigado. No sul e noroeste do Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul, o sol aparece e pode chover no final da tarde. Confira mais informações na previsão do tempo.